Tem sido um processo realmente de descoberta e de libertação, sabe? Eu sou Roberta Holliday, sou artista autodidata e a cultura pop sempre esteve presente na minha vida. Música, cinema, televisão, desenho animado. E esses são os fios condutores, assim, da minha poética. Eu passei um longo período mesmo sem praticar, né? Com mais afinco. Mas durante a pandemia, que foi um período de reclusão, eu voltei. E aí tive a oportunidade também de participar das grafiteiras. E foi muito importante pra mim, porque foi um período que eu tava cuidando de mim mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Voltando pra algo que sempre fez parte da minha vida. E as coisas foram se desdobrando a partir desse encontro mesmo. Meu processo criativo é muito da experimentação, né? Testa uma coisa, testa outra, o risco, aí tem que melhorar mais uma coisa. Porque é um processo de experimentação, né? A gente vai tirando as amarras, sabe? As amarras, coisas que a gente vai internalizando. E a gente vai vendo que não precisa ser tão rígido, não precisa ser tão duro. Que as coisas podem ser orgânicas. O melhor é que as coisas são orgânicas. E aí, né? Com essa parceria longa, longa, longa nova. As meninas me convidaram pra participar. Circuito do Museu Vivo, Nami, sobre violência doméstica. E aí eu fiquei com a violência moral. E foi muito importante, porque eu nunca tinha feito algo tão grandioso. E eu achei muito bacana, assim, por elas terem me dado essa oportunidade de confiar no meu trabalho. Foram momentos muito ternos, assim, de troca. E foi lindo, porque a gente precisa realmente conversar sobre esse tema, né? Que é latente na nossa sociedade brasileira, violência contra a mulher. Também foi uma das contempladas com uma bolsa de arte contemporânea brasileira, na Zite Artes, que é dirigida pela Daniela Labra. E foi muito importante. Eu não conhecia muito sobre a história brasileira contemporânea. E lá eu fiquei sabendo um pouco mais de Hélio Tussica e de Aclarque também. Depois, né, desse encontro com as Mulheres Maravilhosas da Nami, criou-se uma oportunidade, né, de carreira mesmo. Fui convidada pra participar de exposições e até mesmo pra poder falar na Arte Rio, que foi maravilhoso, porque eu nunca tinha ido na Arte Rio, né? Eu apresentei a obra Falando de Amor, que foi vendida no primeiro dia. Pra mim, né, eu como mulher negra, né, esse espaço de falar dos nossos corpos de uma outra maneira, né? Foi um momento de, a partir dali, as coisas começaram a se desenrolar, assim, de uma maneira tão incrível, que às vezes eu até me surpreendo, sabe? Mas é isso. Aprendendo novas técnicas que eu não conhecia. Coisas muito básicas que a gente não aprende na escola, mas eu aprendi com a galera da Nami. E com certeza eu acho que vai ser a primeira de muita disposição, porque é uma coisa que mexe com a gente, né? E aí, né, tem acontecido algumas exposições que pertencei em mudar, que foi uma curadoria da Cristela Rocha, que também faz esse trabalho como curadora. E aí eu também passei pro Quando Olho no Espelho, né, que é da plataforma Artista Latina. E aí, né, nessa situação toda de estar me entendendo mesmo como artista mesmo, visual, eu acabei sendo contemplada por uma bolsa do Parque Laje de formação. E foi, assim, um divisor de águas, assim, na minha vida, porque também foi a realização de um sonho, sabe? Estar aqui nessa escola e conhecer os meus amigos, que foi, assim, incrível. E aí, pra fechar o ciclo, a gente teve uma exposição, né, de encerramento, que foi o Acessos, que foi um sucesso, assim. Foi uma noite maravilhosa, sabe? Meus amigos vieram, minha família veio. E foi muito importante pra mim, sabe? Suporte. Minha obra é Atravessamentos Poupos, sabe? Sobre esse trânsito de sair da periferia, toda a Baixada, se viveu por hoje, até o centro, ou a zona sul do Rio de Janeiro, pra poder acessar. Então, não é só social, mas também racial, também elitista. Então, a gente acaba tendo que se adaptar pra poder se mover, né, nesses espaços. Também tive a grata surpresa, assim, de participar da exposição Um Defeito de Cor, né, que é a celebração dos 10 anos do livro da autora Ana Maria Gonçalves. O convite tinha sido feito pela curadora Tainá. Eu recebi o e-mail, eu nem acreditei pra estar no Museu de Arte Contemporânea do Rio, o Museu Mar. Gente, eu surtei, tá, ao lado, sabe, de Abdias Nascimento, Joyce Candeia, que a gente ficou uma do lado da outra. Foi incrível, sabe? E aí eu tô feliz com tudo que tem acontecido, sabe, com a repercussão. E pra 2023, o que que Roberta quer pra 2023? Cara, eu tava querendo participar de uma residência artística e acabou surgindo a oportunidade de participar da residência da Zeitart, de lá que é Daniela Labra. Então, tem sido um lugar que é pra eu repensar, sabe, o meu trabalho. Porque eu sou muito mais do exercício, da prática, do fazer. Então, lá tá sendo legal por isso, sabe, pra eu poder mudar esse viés, sabe? O meu trabalho tem muito de mim. Tem muito das mulheres que vivem comigo. Muito do meu entorno. Então, eu quero que o meu trabalho esteja em todos os lugares possíveis. eu quero estudar mais, sabe, desenho, pintura, sabe? Roberta, Luiz, sei lá, em Nova York, em LA, sabe, Londres, na África, em vários lugares da África. e a nossa construção é essa, esse corpo negro que anda pelo mundo, que não é só uma coisa ou outra, entendeu? A gente é tão complexo, a gente tem tanto, sabe, dilemas e questões, né? Literalmente. É uma maneira também de eu contar a minha história, contar as coisas que eu vivo, as coisas que eu acompanhei. E é isso que eu quero trazer com o meu trabalho, gente. E é isso que eu quero trazer ah, 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 ah,